Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Ao longo desses dias, nós temos conversado um tanto acerca da necessidade da evangelização do médium, a conduta espírita. Lembram quando a gente falou daquelas práticas estranhas que a gente acaba colocando na mediunidade e acaba colocando isso até na nossa casa espírita e falamos de uma coisa muito importante que é o conhecimento, que é a gente centralizar a nossa mente, educar a nossa emoção no sentido superior, a fim de captarmos a simpatia desses bons espíritos. E é neste momento que o estudo vai ser de fundamental importância para todos nós, porque o estudo autêntico é aquele que informa. E a partir da informação, nós teremos conteúdos, vamos dizer assim, teremos pistas, teremos possibilidades de fazermos escolhas saudáveis, escolhas melhores, de nos agregarmos a grupos espirituais que vibram nesta saúde moral. E é por isso que no dia de hoje, de uma forma muito especial e muito querida, nós vamos fazer um convite que é imperdível. Imaginemos nós nos encontrando com Jesus, todos nós médios, trabalhadores, todos nós que estamos caminhando rumo a um futuro, a um destino melhor, mais saudável, de utilidade, de aproveitamento do nosso tempo. Então, amigos, é por isso que a gente vai receber uma amiga queridíssima, queridíssima do coração nosso, que é a nossa Fátima Ventura. E a nossa querida Fatinha, ela vai nos fazer um convite sobre este encontro, vigésimo sétimo encontro espírita sobre Jesus, que será realizado no Centro Espírita Leão Denir. Então, vamos passar a palavra para essa irmã, que junto com aquela equipe, começou o encontro de Jesus e vamos ver o que ela tem para falar aos nossos corações. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É um grande prazer estar com todos vocês. Nós somos trabalhadores da Casa de Leão Denir. Meu nome é Fátima. Represento o Encontro Espírita sobre Jesus. E estou aqui para convidar a todos vocês para participar desse encontro, através do canal do Céu de Ao Vivo, via YouTube. Qual o tema desse ano? Esse ano nós ainda estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens são o 21, Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. O 28, que se refere à eutanásia. E os itens 26 e 27, que se referem de uma maneira geral às questões relativas à caridade. De que maneira organizamos isso? Organizamos em dois blocos. Parte 1, Jesus e a caridade. Parte 2, Jesus e a imortalidade da alma. Para nos ajudar a transitar por esses temas todos, nós vamos também aproveitar a parábola do bom samaritano, que tem muitas lições para nós. Infelizmente, não vamos ter tempo para esmiuçar a parábola. Mas deixamos na nossa apostila uma sugestão de bibliografia também. Então, o bom samaritano vai nos ajudar a pensar nas questões relativas à caridade. Como ser um bom samaritano nos dias de hoje? Até onde deve ir a nossa ajuda? Nós podemos socorrer o homem caído, como o bom samaritano fez? O que representa o homem caído? Então, esse tipo de analogia, nós podemos levar tanto para o dia a dia com a nossa família. Estamos todos mais juntos em casa. E aí, como é que a caridade funciona nesse ambiente familiar? E podemos levar para qualquer outro ambiente. Então, nos dias de hoje, com a população de rua aumentando, com a necessidade econômica cada vez mais intensa, de que maneira nós podemos ajudar? Qual a melhor maneira de ajudar? O nosso tempo, os nossos recursos materiais? Nós vamos conversar sobre tudo isso. No tema 2, temos Jesus e a imortalidade da alma. Então, como ser o bom samaritano diante daquele que parte? Diante daquele que está desencarnando? Diante da família, dos amores daquele que está desencarnando? Como agir se eu estiver desencarnando? Eu penso sobre essas coisas. Existe uma forma de nos educarmos, de nos prepararmos para lidar melhor com tudo isso? Que forma é essa? Como ser o bom samaritano nessas circunstâncias? Nós temos muito para pensar, porque ainda é difícil para nós lidar com esse fenômeno natural, do qual ninguém pode fugir, que é o fenômeno da morte ou da desencarnação. Essas questões, nós também vamos parar para avaliar. Tem gente que até diz assim, ah, não toco nem nesse assunto, não é? Porque é mau agouro. Mas como não tocar? Quando não se preparar para uma coisa, que é absolutamente certa para todos nós, sem exceção. Nós só não sabemos quando voltaremos ao mundo espiritual. Nós só não sabemos quando os nossos amados retornarão ao mundo espiritual. Mas é absolutamente certo que todos retornaremos. Não é melhor começar a pensar nesse assunto? E já que é bom parar para pensar, quem melhor do que o nosso guia e modelo Jesus, para nos falar sobre isso? Então, teremos um outro vídeo pequenininho, que vai nos ajudar também a pensar nessas questões da imortalidade da alma. Um outro aspecto muito importante é que o encontro, assim como todos os encontros da Casa de Leão Deni, são para todas as idades. Então, desde o bebê a quem tem 100 anos, e se alguém já tiver passado dos 100, todos estamos convidados. E o encontro é para todos. Então, existe um trabalho muito bom, feito com muito carinho, com muita dedicação, para os bebês, as crianças e os jovens. Esse trabalho precisa ser acessado através dos links que serão disponibilizados no dia do encontro. As histórias estão muito bonitas. A parábola do Bom Samaritano tem várias versões, através de um teatrinho, através de dobradura. Há músicas em todas as faixas etárias, Há diálogo com os jovens. Esse trabalho, tão rico, ele só tem uma dificuldade. Nós ainda não conseguimos fazer com que ele fique direto, acessível para todos, como fica o trabalho dos adultos. Então, nós pedimos que vocês baixem esse trabalho. Baixando o trabalho, vocês vão poder usá-lo em casa no momento em que for mais adequado, inclusive no momento do culto no lar. As músicas também poderão ser ouvidas a qualquer hora do dia, ajudando a melhorar o ambiente da nossa família, porque são músicas bonitas e são músicas que trazem uma mensagem. São músicas que nos acrescentam a todos. Então, nós pedimos, observem que no horário do dia 27, de 9 às 12, esses links serão disponibilizados. E o grupo do chat vai estar atento para tirar qualquer dúvida a esse respeito. É importante baixar o trabalho da evangelização infanto-juvenil, para que ele possa depois, então, ser usado a qualquer momento. Lembremos que Jesus disse com muita clareza, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Então, nós todos precisamos trabalhar pela educação da criança e do jovem, porque isso também é uma maneira de estar, é a maneira prioritária de estarmos trabalhando pela construção do homem de bem, pela felicidade desses espíritos que nós amamos e que estão retornando à vida material para passar por suas lutas também. A estrada não será facilitada para eles. Eles terão muita ajuda de encarnados, de desencarnados, mas eles precisam ter uma formação moral que os ajude, porque eles terão as suas lutas, como todos temos as nossas. E a felicidade é uma construção. Nós temos parte na construção da felicidade das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, vamos levar a eles um material que é um material oferecido por Jesus, nosso guia e modelo. É oferecido pela doutrina espírita que nos diz com toda clareza, fora da caridade, fora do esforço no bem, não há salvação, não há felicidade. Então, meus amigos, para todas as idades, nós temos um encontro com Jesus no dia 27, próximo agora, domingo, de 9 às 12. Vamos nos reunir. E Jesus também deixou bem claro que onde dois ou mais se reunissem em nome dele, ali ele estaria. Então, vamos nos reunir, bem mais do que dois, em nome dele, para buscar aprofundar, conhecer melhor os ensinamentos que ele nos deixou e ele estará conosco, nos nossos corações e nos nossos lares. Até lá, queridos amigos. Fiquem todos com Jesus. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida amiga Fatinha pelo excelente convite. E vamos, então, amigos, pensar. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E neste momento, com certeza, pessoalmente ou convivendo, estamos partilhando de aflições. Aflições de encarnados, aflições de desencarnados. E estas aflições nos influenciam. Lembram que Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, na questão 159, ele nos fala sobre isso? Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por este fato, médium. E neste momento de turbulência, não só em função da pandemia, mas estamos observando quantas questões tem permeado o nosso dia a dia. A questão da corrupção, a questão de vidas importam. Esse mês de setembro, então, temos trabalhado muito isto. E por que se trabalha tanto? Porque, com certeza, o movimento contrário é muito expressivo. Aparece muito quanto à não valorização da vida. Vale a pena viver se, de repente, vem uma pandemia e dizima tantas almas, tantas criaturas queridas? Vale a pena ser bom se a gente vê a bondade sendo diluída e, muitas vezes, até sumindo diante de tanta maldade, diante de tanta imprecação, de tanta incompreensão? E os bons que vão desencarnando? Será que eu tenho recursos para socorrer, para ajudar alguém, se eu tenho tão pouco? E quando eu falo nesse pouco, é em termos de recursos materiais, mas, muitas vezes, também, nós nos sentimos pobres, órfãos de recursos morais para oferecer. Então, amigos, são situações que vão permeando e que, muitas vezes, vão nos perturbando. E, pelo fato ainda, da maior parte das casas espíritas estarem fechadas para a atividade mediúnica, muita gente se sente, assim, desorientado. E essa desorientação, ela é primeiro mental, é primeiro nosso pensamento. E, a partir daí, os sentimentos se confundem e, a partir daí, os comportamentos começam a ficar complicados. Os nossos relacionamentos vão ficando estranhos. Então, queridos, mais do que nunca, nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos refletir, repensar, trazer para o nosso dia a dia o aroma do Evangelho, o aroma da caridade, o aroma da imortalidade. Estudada, refletida, sentida, para fazer parte do nosso dia a dia. E, com toda certeza, quando nos juntamos para um estudo do encontro, ainda há pouco mesmo, não é, Fatinha? Você falou que Jesus falou quando estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei. Foi a fala de Jesus. E vamos, então, juntar a esta fala este nosso anseio de estarmos reunidos em nome de Jesus. Vamos trazer para o nosso lar esta vibração de Jesus, convidando Jesus a entrar para a nossa casa. Quantos companheiros que estão até esquecidos ou desestimulados do culto do Evangelho no lar. Quantos companheiros que estão até desestimulados das leituras saudáveis. Então, queridos, no momento de encontro, é aquela hora, como é dito na doutrina, uma varinha qualquer um quebra. Mas um feixe de varas se torna inquebrantável. Então, nesta hora, mesmo através da internet, que a gente não está fazendo o encontro presencial. Mas as nossas mentes estarão ligadas no propósito superior, no trabalho oferecido pela Casa Espírita. No trabalho que temos como patrono deste encontro do Centro Espírita Leão Deni, o Espírito Antônio de Aquino, que é um jovem, foi um jovem, mas alguém que testemunhou Jesus, testemunhou a humildade, testemunhou a abnegação, a fidelidade à ideia. Então, é esta a proposta. Com certeza, o bom médium está lá no Livro dos Médiuns. É aquele que atrai a simpatia dos bons espíritos e só com eles se comunicam. E todos nós que estamos aqui ao longo desse tempo, e a gente tem, a gente agradece muito o retorno que vocês têm dado a este programa conversando sobre a mediunidade, estamos buscando recursos para que a nossa mediunidade, para que a nossa atuação mediúnica, por mais discreta, por menos ostensiva que seja, ela seja produtiva. E aí, amigos, a gente conclui que só com Jesus, só com esse trabalho de evangelização é que a gente vai ter essa mediunidade gloriosa, essa mediunidade retilínea. Você falou também, Fatinha, do trabalho de evangelização. E a gente sabe que a criança, pelo processo encarnatório, não está ainda totalmente ligado, totalmente completo, ela, muitas vezes, ela vai ver, ela vai sentir, ela vai ser influenciada por esse clima conturbado que está na sociedade, na psicosfera e que acaba penetrando o nosso lar. E que coisa importante é a gente baixar essas aulas de evangelização. Conforme foi dito, elas não ficam disponíveis, mas é um trabalho belíssimo, cuidado, bonito, agradável. E é algo que a gente, naquele momento necessário, cada um vai ver o momento necessário, após aquela aula que a criança não quer fazer, ou está resistente, ou está com dificuldade, após aquele momento de irritação, que estamos irritados, nervosos, inquietos, temerosos, nesta hora, colocar a aula de evangelização e participarmos junto com a criança, porque nós também, em termos espirituais, somos meninos espirituais, crianças espirituais, com certeza, o clima irá mudar. Então, amigos, o convite é para todos nós, todos nós da família espírita, todos nós ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, vamos entrar lá? www.celde.org.br 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 E através do canal do YouTube, a gente vai poder participar desse encontro. No site do CELDE, a gente vai poder baixar a apostila, que tem muitas informações que não poderão ser trabalhadas no dia do encontro, inclusive até um anexo explicando a gente como proceder diante de um sepultamento que muita gente não sabe e acaba muitas vezes caindo em determinadas situações de exploração. Então, estamos todos nós convidados, gente, até domingo, dia 27 de setembro, de 9 às 12 horas, no 27º Encontro Espírita sobre Jesus. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.